Então vamos lá, de pontuação eu coloquei o seguinte, essa cor laranja tem dois pontos, só 5 e 6. Na minha opinião, a gente vai avaliar alguns pré-requisitos, quem não tiver um desses pré-requisitos menor do que, menos do que regular, pontuação 5, eu acho que não pode voar num local como esse, ok? Ou se voar vai ser um 4 de manhã, vai voar no final da tarde, alguma coisa assim, mas não vai nem conseguir atingir essas distâncias aqui. A cor amarela, o nível bom, pontuação 7 e 8, ok? E o verde, que também é apagado aqui, excelente, seria 9 e 10. A gente tem a distância, 200 km, a marca de 200 km, a marca de 300, 400, 500, 600, o recorde mundial 715. Na verdade, o recorde mundial é 700 e 1, 700 e 1, 700 e 1, 800 e 1, 8, né? Só que pela Fai, você tem que passar 2, 2%. Então não é fazer 705, porque o Mike Barber fez 707 e não ficou com recorde mundial. O Mike Barber voou 6 km a mais do que o Manfred e não ganhou o recorde mundial. Ele não conseguiu essa marca aqui. Ele passou o Manfred, mas não conseguiu, porque ele tinha que ter voado 2% a mais, ok? Esse aqui é o tempo médio, né? Aplicando essa média horária de 50 km por hora e tempo ideal, beleza? Vamos analisar, então, equipamentos. Asa, comando e performance. Na verdade, isso aqui não é para comando. Nós vamos analisar comando e performance do pré-requisito Asa. Para fazer 200 km, a Asa deve ter, pode ter um comando regular, na minha opinião. Eu acho que se você tiver a Mata Delta com o comando mais ou menos, você consegue fazer 200 km. Por quê? Porque se ela tiver o comando um pouco duro, tendendo um pouquinho para o lado, se você pilota bem, sobe em térmica, com um tufão de vento de cauda, você vai ficar somente 3 horas rolando. A não ser que o comando da Asa seja muito ruim. Se muito ruim, eu acho que não dá nem para tentar, ok? Já para fazer 300 km, você tem que ter um comando bom. O comando e a performance da sua Asa tem que ser boa, nota 7, 8. Para fazer 400 km, eu acho que dá para ir tentar fazer 400 km com uma Asa de comando bom. Seria uma nota 8, talvez. Agora, se alguém pretende passar, chegar na marca de 500, 600 km, ou regra mundial, não dá para ter uma Asa boa, ter uma Asa excelente, tanto de performance quanto de comando. Principalmente de comando. Por quê? Porque se você não tem uma Asa que é macia de comando, principalmente, você não vai aguentar ficar, no mínimo, 7 horas e 15 minutos, 9 ou 10 horas. A Asa tem que ser muito boa de comando. Não sei se deu para vocês entenderem mais ou menos aí, tá? Vou fazer uma análise rápida e depois dá para simular. Aqui, tem as formas que estão embutidas nessa tabela. Eu coloquei na minha opinião, que é o que eu falei para vocês no começo, a pontuação mínima que cada um tem que ter para chegar nessas instâncias. Então, a gente pode fazer uma simulação, pegar alguém de vocês, algum candidato, que queira se candidatar, e dizer, olha, na Asa, eu dou nota tal. Eu sinto, dou nota tal, tal, tal. A pontuação mínima, na minha opinião, para fazer 200 km, teria que ser 16. No mínimo, 16. E aí, a gente vai ver se vocês têm mais ou menos o que eu fiz aqui, aquelas tabelinhas que tem em revista lá, qual o seu grau de... Estresse. Você comprou acariciar, você está bicho e aprendeu o que é isso. Você é fiel. Betinho, é comunicação horrorosa, hein? O geral, com a comunicação horrorosa, como é que é? Isso a gente vai avaliar também, ok? Sinto, vamos passar rápido aqui. Sinto. O conforto do cinto é muito importante. Então, se você tiver um cinto com conforto regular, você até consegue aí fazer 600, 300 km, na minha opinião, que o quê? Ficar 4 horas e meia, 5. Certo que um piloto que tem um cinto regular, apertado, pé caindo, não escapota direito, fica meio de pé, aperta embaixo do braço. Esse cara aqui, que tem esse cinto nota regular, ele não vai fazer essa média horária aqui. Quem faz essa média horária aqui é essa galera que está aqui, ó. Então, esse cara com o cinto apertado, ele vai voar, tem que voar 6 horas. Na minha opinião, para você atingir 400 km, você tem que ter um cinto, que na minha opinião tem que ser muito bom. Aliás, bom, nota 7 e 8. O que seria isso? Conforto, performance do teu equipamento, funcional. O que é funcional? Se eu fosse hoje, se eu fosse me preparar para tentar fazer isso, atingir uma marca dessas aqui, hoje, acho que eu faria um cinto novo, maior do que eu tenho, mais largo, mais conforto, possibilitando levar aí alguns acessórios, camelbeck com água, faca, arredinha, alimento. Então, na minha opinião, pessoal, é, para você, isso a gente pode estar simulando. Se vocês acham que o cinto de você, ele é regular, aperta um pouquinho, não se capota, alguma coisa. Na minha opinião, você não conseguiria passar do 300 km, por quê? Porque esse cinto regular você não consegue ficar mais do que 5, 6 horas pendurado. Basicamente é isso. Ok? Acessórios. O GPS vario, comunicação, aqui existem outros acessórios que a gente... Pode estar avaliando. Vamos fazer uma simulação? Tem algum candidato aí? Alguém se candidata para a gente fazer? Como você considera o comando e a performance da sua asa, hoje, a asa que você tem? Hoje, eu acho que eu estou fazendo excelente. Asa excelente. Totalmente na mão. Comando. Comando na mão, performance muito boa. Suáza, tem quanto é de uso? Um voo. Um voo. Quem sabe que ela está excelente, porra? Como é que você sabe que está excelente? O comando é melhor do que o anterior ou mais ouro? Melhor, mais macio Isso aqui é o meu ponto de vista Isso aqui é o meu ponto de vista Em função da experiência que eu tive De ter voado com muitas asas Asas diferentes Você comentou uma vez pro Denis Peig Você pegou 10 asas E 8 7 eram de alto nível 2 eram medianas Eu tive a oportunidade De trabalhar, morei 2 anos Na França, trabalhei na Moete E uma das Das funções que eu tinha Era pegar uma asa zero E testar antes de A Moete mandar pro cliente Eu fiz isso com a asa do Conrado Conrado recomendou a asa, eu fui lá, testei a asa dele E pubei pra cá Inclusive tinha um probleminha E eu tinha que dar uma nota Pra asa Você só consegue Ter uma Aferição mais exata Quando você voa em várias asas Do mesmo modelo Da mesma idade Muitas vezes Se você pegar 5 asas Do mesmo modelo Da mesma produção Da mesma fábrica Do mesmo tamanho As asas Asas não tem a mesma Nota Pra performance Comando Ok pessoal Então Por isso que eu tô colocando Isso aqui é o meu ponto de vista Com o voo Eu não sei como é que é Exatamente Ok Você colocaria excelente não Seria excelente 9 ou 10 Por enquanto Não posso dizer E também eu acho que eu não tenho O nível técnico que você tem Outros fabricantes Outros mil Pra avaliar Se essa tá 9 E eu ganhei uma 10 Onde A cada de ontem Tava errado que essa Tava errado que essa Obrigado.